Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Primeira leitura. A leitura de hoje é tirada da carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 2, dos versículos 1 ao 2 e depois dos versículos 7 ao 14. Irmãos, 14 anos mais tarde, subi de novo a Jerusalém com Barnabé, levando também Tito comigo. Fui lá por causa de uma revelação. Expus-lhes o evangelho que tenho pregado entre os pagãos, o que fiz em particular aos líderes da igreja, para não acontecer estivesse eu correndo em vão ou tivesse corrido em vão. Pelo contrário, viram que a evangelização dos pagãos foi confiada a mim, como a Pedro foi confiada a evangelização dos judeus. De fato, aquele que preparou Pedro para o apostolado entre os judeus, preparou-me também a mim para o apostolado entre os pagãos. Reconhecendo a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, considerados as colunas da igreja, deram-nos a mão, a mim e a Barnabé, como sinal de nossa comunhão recíproca. Assim ficou confirmado que nós iríamos aos pagãos, e eles iriam aos judeus. O que nos recomendaram foi somente que nos lembrássemos dos pobres. E isso procurei fazer sempre, com toda a solicitude. Mas, quando Cefas chegou à Antioquia, opus-me a ele abertamente, pois ele merecia censura. Com efeito, antes que chegassem alguns da comunidade de Tiago, ele tomava a refeição com os gentios. Mas, depois que eles chegaram, Cefas começou a esquivar-se e a afastar-se por medo dos circuncidados. E os demais judeus acompanharam-no nessa dissimulação, a ponto de até Barnabé se deixar arrastar pela hipocrisia deles. Quando vi que não estavam procedendo direito, de acordo com a verdade do evangelho, disse a Cefas diante de todos. Se tu, que és judeu, vives como pagão e não como judeu, como podes obrigar os pagãos a viverem como judeus? Nos preparemos para a reflexão da palavra, rezando juntos o Salmo responsorial, retirado do Salmo 116, com o refrão retirado do Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15. Ride por todo mundo e a todos pregai o Evangelho. Cantai louvores ao Senhor todas as gentes, povos todos festejai-o, pois comprovado é seu amor para conosco, para sempre ele é fiel. Ride por todo mundo e a todos pregai o Evangelho. Evangelho O Evangelho de hoje é tirado de Lucas, capítulo 11, dos versículos 1 ao 4. Um dia Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe, Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos. Jesus respondeu, Quando rezardes, dizei, Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos a cada dia o pão de que precisamos, e perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação. Reflexão Na primeira leitura que ouvimos, Paulo faz reconhecer a autenticidade de seu apostolado e de sua missão. O seu apostolado é graça divina e é conhecida pelas colunas da igreja, Tiago, Pedro e João. E sua missão era evangelizar os pagãos, enquanto Pedro deveria dirigir-se aos judeus. No Evangelho, Lucas toca em um de seus temas prediletos, a oração. Apresenta-nos Jesus em oração e ensinando aos discípulos a oração do Pai Nosso, a oração do discípulo. Na versão de Lucas, dessa prece, encontramos-nos com cinco petições. A primeira petição é o dever do discípulo de santificar, pelas boas obras, o nome do Pai. Com as outras petições, no plural da primeira pessoa, nós, invoca-se a Deus em favor de nós todos. A nossa primeira necessidade é que venha a nós o reino divino. Depois, o pão cotidiano para todos e o perdão de Deus, condicionado ao perdão que oferecemos aos nossos semelhantes. E por fim, que Deus nos livre da tentação de não confiar em seu amor e cair no veneno do maligno. Neste mês de outubro, e mais um dia do mês missionário, recordemos e reforcemos pela oração a graça que nos foi concedida. Somos missionários de Jesus. Mas, e quanto a nós? Vimos no refrão do Salmo Responsorial de hoje, a seguinte passagem, Lide por todo mundo, e a todos pregai o Evangelho. Mas e nós? Será que temos pregado o Evangelho? Será que as nossas palavras e atitudes estão condizentes com o Evangelho de Jesus Cristo? Peçamos a Deus, ardor missionário, e trabalhemos na sua messe, e não na messe das ideologias mundanas, filosofias e teologias rasas, cuja centralidade não é a vinda do reino de Deus, mas a busca por bens materiais, totalmente centrada em economia e dinheiro. Tenha um santo e abençoado dia. Grave agora um áudio com a leitura do dia em caminho para o seu próximo. Ou envie um versículo da Bíblia neste instante. Se preferir, compartilhe este vídeo. Curta, comente com o seu amém. Deus te abençoe. Se preferir, compartilhe este vídeo.